Oi gente, aqui é a Madness e no vídeo de hoje eu vou trazer duas partidas de ranqueada uma que a gente conseguiu uma partida chupetinha com kite, com lacre, com três corujas e a outra foi uma partida muito caótica e eu queria compartilhar com vocês mas antes das partidas começarem eu queria pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e ativarem as notificações porque a gente está com quase 9 mil inscritos e eu queria agradecer por isso né galerinha, obrigada por estarem aqui com a gente e também se vocês tem algum amigo que não conheça o canal, não hesite em compartilhar com ele e é isso A primeira partida o Hunter era um walks artist, a gente tinha um cowboy com um broken um forward com um tight turner, uma entomologista com um tight turner e um seer com um broken o Hunter estava usando uma build estranha, eu não sei que build que esse Hunter usa mas que o walks artist usa, mas eu não sei exatamente se essa build desse Hunter é comum entre os walks artist se você é meio artista me escreve aí no comentário qual build que você usa para ele porque eu sinceramente eu não sei, mas enfim nessa partida o Hunter perdeu um tempão para começar a chase, já estava todo mundo em máquina quando ele começou, quando ele me encontrou e eu era a kite principal do time, então ele não estava numa situação muito boa logo de começo, a máquina da... nossa gente, a máquina da entomologista estava 50% quando ele começou a me perseguir esse Hunter já começou errando por aí, eu acho que ele não soube o spawn, não sei é... mas... fazer o que? spawn nesse mapa também é uma caixinha de surpresa aí ele começou a me perseguir, mas eu estava numa área boa e apesar dessa área ser fraca, contra esse Hunter ela é boa e eu estava tentando transitar porque eu acho essa área muito limitada, o portão aí da lua então apesar de ter parede alta que cantera ele na oportunidade que eu tenho para transitar eu já faço como vocês podem ver, toda vez, as duas vezes que eu estunei ele eu troquei de área e eu não pulei a palette depois que eu estunei ele porque eu não tinha dash, então não valia a pena eu só ia perder tempo agora eu esperei ele abaixar, ele bater na palette para eu abaixar quando ele foi quebrar eu fui um pouco para o lado porque eu não sabia se ele tinha blink e aí eu pulei a janela, ganhei dash e fui para longe como o Nathan estava na máquina ali no meio, eu decidi ir para a árvore de Natal só que aí eu gastei uma coruja, tive que gastar coruja para isso e por algum motivo o Hunter ele ficou parado na palette para me bater o que eu consegui um Terrain Master e agora eu estou para carregar a minha próxima coruja acho que já é a terceira que eu vou ter eu já gastei duas corujas, então o Seer está meio lento no vault acho que 20% de debuff em vault ele está um decoder e de novo eu fui kaitar na área que tinha máquina mas eu não gosto de atrasar o decode quando eu estou kaitando porque eu acho triste e aí eu tentei ir para longe, eu não consegui, como vocês podem ver eu tive que voltar ali na areazinha da máquina e agora eu estava num momento meio delicado porque eu estou com dano, estou quase com coruja e eu estou sem meu dash de palette mas o Ford abaixou a palette para mim e eu consegui de novo ir para outra área como vocês podem ver eu consegui fazer um Transitional Kite aí porque em toda oportunidade que eu tive eu mudei de área e isso é muito bom porque além de você ganhar distância do Hunter você não gasta todas as palettes de uma área só aí o Hunter saiu de mim, foi para o Cowboy não sei porque que o Cowboy Nelly querendo roubar meu Best Deduction eu consegui carregar uma coruja antes do Hunter me largar a máquina já estava 60 tinha 3 pessoas trabalhando na máquina mas pensa tem gente que defende guardar o item para o endgame mas a gente já está no endgame faltam 10% para a máquina ficar primed e o camp desse Hunter pode ser muito chato então para que prolongar mais a partida gastando coruja se eu podia gastar agora e ajudar ele a kaitar até a máquina ficar primed então ele conseguiu kaitar até a máquina ficar primed o Hunter usou aquele segundo hit dele que não tem recuperação e agora, e daí ele pediu para terminar e como ele está numa área muito forte de kite vai ser muito fácil do Hunter ser kaitado até tempo suficiente para abrir o portão o problema é que o meu anjo tem TP ele poderia ter teleportado em algum portão pelo menos, nem que ele tenha teleportado no portão errado eu acho que ele deveria ter arriscado sim algum portão porque ficar no cowboy, na fábrica, no endgame com laço e tudo é difícil então, tipo, nenhuma chase ele conseguiu nenhuma morte ele conseguiu garantir aí agora a gente aqui tentando fazer bodyblock nele e o Hunter não usou o TP e eu acho que esse foi um dos erros principais desse Hunter nessa partida eu acho que ele insistiu demais em chase, esqueceu de decode esqueceu de cipher rush, máquina e o próprio portão mas a gente conseguiu um formame maravilhoso com kite e várias corujas, né, galerinha? essa partida o Hunter era um breaking wheel a gente tinha forward com Tide Turner priestess com Tide Turner perfumer com broken e um mercenário também com Tide Turner e o Hunter, ele estava com trump card e aquela insolência uma build típica desse Hunter como o breaking wheel é muito rápido com a roda ele em dois segundos de partida já achou o mercenário e começou a chase o que não é tão bom mas ao mesmo tempo também não é tão ruim porque um mercenário não é muito bom interessante pra perseguir então é meio termo ruim pro Hunter e ruim pra gente o Cutie Dog não estava numa área muito boa ele já levou os três espinhos e no próximo hit que o Hunter der ele já cai direto não tem aquele negócio lá do mercenário e ele tá numa área que não tem pallet o bom é que o Hunter ele não tem blink só que eu acho que o Cutie Dog não teve paciência nessa hora com a pallet e se ele tivesse tido um pouquinho de paciência ele ainda estaria vivo mas a máquina da Perfumer tá boa a minha também eu tô mandando um portal pro Forward porque ele vai salvar e eu pretendo terminar a máquina dele e e é isso também não ia ter como o mercenário garantir muito tempo de kite porque ele não tava numa área boa e enfim ele não tem nenhum dash também porque é mercenário o Forward vai conseguir fazer um rescue arriscado porque o Hunter achou ele muito cedo mas foi bom muito bom o rescue o Hunter errou também no camp eu não achei esse Hunter bom pra camperar e eu achei ele bem lerdo com o Excitement ele poderia ter usado antes porque quanto mais tempo você consegue melhor mas eu não vou julgar porque eu também esqueço do Excitement quando eu tô de Hunter e é isso o mercenário vai conseguir passar no portal e como eu sou uma Priestess eu sou muito rápida pra curar eu vou conseguir curar ele e eu terminei a minha máquina a Perfumer começou o Maquis e o Forward tá esperando o Hunter e e no meu na minha máquina pra coisar pra pra ir pra máquina eu não tenho dicção gente nessa hora eu acho que o Cut Dog quis me matar porque tipo eu tava eu levei o Hit o espinho do Hunter e daí logo em seguida ele levantou só que eu não vi que ele levantou e cliquei na cura e daí eu deixei ele parado e o Hunter acertou ele mas depois eu vou me redimir né Cut Dog você não guarda rancor né eu espero é faltam três máquinas mas a máquina do Forward tá 80 a máquina da Perfumer tá boa também e eu tô indo salvar é eu tô numa situação meio arriscada pra salvar mas eu tô com dois portais então eu vou conseguir e também eu não achei esse Hunter muito bom no Camp eu acho que ele precisa ter um pouco mais de coordenação motora com a roda na hora de camperar mas enfim eu consegui fazer um Rescue bom e eu fiz Body Block e agora eu vou ficar com ele até o meu Tide Turner acabar o Hunter vai prender ele numa Trap e vai me bater o que eu acho que foi um erro também do Hunter uma vez que ele é um Breaking Wheel se fosse tipo uma Geisha talvez valesse a pena ele tentar acertar o Hit porque a Hitbox da Geisha é diferente mas em Breaking Wheel ele tem uma Hitbox muito normalzinha muito ruim inclusive pra né o Hit acertou em mim mas depois o Mercenário caiu e agora o Forward tá aqui lacrando no Hunter eu não entendi porque ele não gastou o Excitement provavelmente porque já tá faltando uma máquina e ele quer guardar pra TP sei lá o que ele for usar como ele derrubou o Forward ele quis pôr na cadeira porque a máquina nossa eu achei que a máquina tava boa enfim agora a gente tá numa situação meio delicada porque eu sou a pessoa que vou salvar e eu tô com dano marcada e o Mercenário ele tá quase morto e a Perfumer tá do outro lado do mapa decodificando a última máquina então o que a gente pensou eu ficava pra esse canto distraindo o Hunter e o Cute Dog ia por trás pra salvar é e o Hunter caiu ó o Hunter tá aqui fazendo pressão em mim ele tava até olhando ali mas eu vou até tirar o Position ó não dá pra perceber olhando rápido que o Mercenário tá ali ele só percebeu agora por causa das pegadas só que aí já era tarde demais agora a máquina já tá quase primed tá primed no caso e a gente tem Tide Turner ainda pra ajudar e agora o Ford vai kaitar numa área muito forte contra esse Hunter porque é muito difícil ter coordenação motora pra subir essa rampa tanto que o Hunter não conseguiu e vai largar o Ford já já quando o Hunter larga o Ford ele vai direto lá pro nosso portão pro portão do barco que tava ai não dá pra ver quantos porcentos tá o portão mas o portão tava bom tava uns 60% então quando o Hunter foi no Mercenário a gente deu uma insistida aqui ó porque a gente é ousado e ó tá 60% o portão aí a gente ficou botando pressão aqui o Ford o Ford tava vindo também eu achei que ele tinha ido pro outro portão a Perfumer quase deu tempo de abrir o portão eu acho que ela tinha deixado 90% só que aí o Hunter bateu nela né nessa hora o Hunter ele vai entrar em Chase com a Perfumer e eu vou aproveitar pra me curar aqui com o Mercenário e o Ford tá aqui também bem no sigilo ele vai tentar abrir o portão só que o Hunter vai usar um espinho na Perfumer e vai voltar pra camperar o portão e aí ele vai atrás do Ford que tá quase morto infelizmente o Ford caiu só que o Ford ele já morre direto então né vai ser meio complicado agora só que eu cheguei no portão e eu consegui abrir o problema é que a gente tem uma Perfumer com dano e o que vai acontecer a gente não vai conseguir fazer o bodyblock nela só que agora tropinha a gente conseguiu segurar a cura da Perfumer na hora que o Hunter tentou clicar e daí ele bateu e no que ele bateu a gente conseguiu a Perfumer conseguiu escapar e foi uma vitória caótica e esse foi o vídeo garerinha eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma